Oi, você que busca um lugar tranquilo, agradável para passar o final de semana ou simplesmente curtir um dia maravilhoso, o lugar certo é Osada Rota do Pinão. E meus seguidores têm um desconto maravilhoso, 10%. O que tu acha? Então aproveita e corre para cá. Lembrando, o desconto vai ser dado no PV, então você que quiser desconto na diária, você tem que me pedir o cupom de desconto. Então aproveita e corre e vem para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.